Se for no sucesso, Valeria Batidão e Douglas Costa ao vivo Se ficar assim, do linha desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E a vida é tão maravilhosa Com você tudo fica perfeito E que tal você mudar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai te matar Com uma dose de alegria Vencer a minha semana No meu fim de semana, no meu feriado No remédio controlado No meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana, no meu fim de semana No meu feriado No meu remédio controlado No meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal você mudar Pra minha casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai te matar Com uma dose de alegria Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vencer a minha semana, no meu fim de semana, no meu feriado No remédio controlado No meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana, no meu fim de semana, no meu feriado No meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Se descontar em mim só frustração Não é justo eu pegar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedançou Uma parte eu já colei e a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e... Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedançou Uma parte eu já colei e a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e... Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e... Pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai me voltar Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Que eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser diferente Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo É menos um vagabundo Você desiste a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desiste a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanecer Na farra Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo É menos um vagabundo Você desiste a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desiste a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Na farra Ou no meu colchão Bora, Douglas Costa! Uh! 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 Quando você chegou Me fazendo feliz Minha muda mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor E você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei Eu acreditei 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 E agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra E agora o que é que eu faço Sem o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor E os planos Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor E você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E dos planos Você nem lembra E agora o que é que eu faço Sem o seu amor Quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor E os planos Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Sem hora mais sucesso Valera, batidão Ao vivo Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora E a sua foto Não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés Da nossa história E eu achei Que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora E a sua foto Não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés Da nossa história E eu achei Que ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Alô Marcos Monteiro Aquele abraço Um beijo no coração A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Há muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Há muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Há muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Seu era um sucesso Com as costas, com os teclados Em cima do sucesso A osso sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio A osso no calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus, a fé marinha E a parte de noite e dia É muita covardia Eu te ligasse na tendência Tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Tô com saudade do 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 nosso Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco Nheco do nosso, nheco, nheco do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso, nheco, nheco do nosso Tô com saudade Bora, todas as costas Ei, com sucesso! A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas no final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor E era pra terminar quem disse que eu consegui E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Seu ano é o sucesso Seu ano é o sucesso E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor E era pra terminar quem disse que eu consegui E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Agora mais sucesso! Eu choquei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebeira como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar E não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Rackearam-me Rackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam-me Rackearam-me E tô mal Tô tão mal Depois que ele se foi Tem tchau-tchau e deu fama de boi Complei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tu Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tu Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Se eu virar manguaça Se eu virar rojando E tomar Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tu Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tu Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata E essa é o sucesso E a pressa é apaixonada Sembra mais uma Vem Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinha Comprei uma sombra Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Já são sete horas Já faz mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia